Da pequena fábrica de plástico e embalagens, sobrou apenas a quinquilharia de máquinas e ferramentas inúteis hoje. A produção parou nos primeiros dias da pandemia. Foi um choque pra gente, sabe? Eu estava com a equipe de 14 pessoas trabalhando aqui, a todo vapor. Aí se chegar no final de semana e ter que fechar, do nada, você tem uma reserva, você tem um aviso. Aí pra mim foi um choque, eu fiquei sensível nessa época. O dono da fábrica foi obrigado a mudar rápido e completamente de rumo e de ramo. Do velho negócio, só ficou uma balança, usada agora pra pesar peixe. E foi essa a saída. Peixes. O ex-fabricante de produtos plásticos descobriu que bastava um tanque como esse aqui, um pouquinho maior, pra criar tilápias. E faz todo sentido agora, porque comer foi das poucas coisas que as pessoas não deixaram de fazer, mesmo confinadas. Aliás, passaram até a comer mais. Então, uma situação muito complicada. A Renan veio e deu a ideia de plantar o poder do tanque. Filó procurou socorro com o amigo Renan, que já produzia peixes. Com ele, aprendeu que, além de criar as tilápias, poderia cultivar hortaliças no mesmo espaço. A água sai do tanque e mantém uma horta semeada em tubos de plástico e telhas de amianto. Um processo chamado hidroponia. Numa química perfeita, peixes e plantas se completam. Coloca na água alguns minerais e adubam a planta. E a planta limpa a água com o peixe. E o sistema gasta pouquíssima água. A água que é consumida é em torno de 60 a 80 litros por dia. Só que agora está numa época boa, não tem muita evaporação. Então, a gente está tendo aí em torno de 60 litros por semana. Esse projeto aqui é para mil quilos de peixe por ano. E em torno de 825 pés de alface por mês. Uma área de 80 metros quadrados. Tilápias se reproduzem fácil e crescem rapidamente. Em dois meses passam de alevinos, ou seja, filhotes, para adultos e já podem ir para a panela. O que significa que no meio da pandemia do corona, Filó já pescou os primeiros resultados do novo negócio. E já nem quer sair mais. A pandemia deu uma viada na minha vida. Eu acho que isso aqui agora eu vou colocar para frente e vou ampliar o negócio e ver se fico por aqui mesmo.